E aí Tá filmando, não quer falar nada? Não quer falar nada? Ah sei lá, nesse momento histórico O livro da Praça da Revolução aqui é... É top? O que aconteceu aqui? Ah não, é lá do outro lado, é o famoso discurso do Fidel Castro Fidel Castro fala por sete horas, seis horas em seguida, é ali Entendeu? É pelos ministérios cubanos, tem a foto aqui Ahhhh E aí